No Vale do Aço, uma pessoa morreu em um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta na LMG 758 em Belo Oriente. A vítima fatal é o condutor da moto. Gisele Ferreira traz as informações completas. Saulo, este acidente na estrada de Belo Oriente aconteceu na noite desta quarta-feira e envolveu dois carros e uma moto. O condutor de um dos automóveis disse que trafegava pelo local quando um caminhão vinha no sentido contrário e ele acabou ofuscando a visão com o farol do veículo. E por isso invadiu a contramão e acabou batendo de frente contra a moto e o outro carro. O motociclista morreu no local. Este condutor deste automóvel foi encaminhado para o hospital com várias fraturas pelo corpo. Já o terceiro veículo envolvido, o motorista não teve ferimentos e a polícia registrou o boletim de ocorrência. E segundo consta, o condutor deste automóvel, que acabou se confundindo, tendo a visão ofuscada pelo farol, ele não tinha habilitação. Saulo. Obrigado Gisele Ferreira pelas suas informações aqui no Balanço Geral.